Os dados fracos da inflação na China levam os analistas a prever mais estímulos numa altura em que o abrandamento prossegue na segunda maior economia do mundo. O índice de preços no consumidor cresceu em outubro apenas 1,3% em termos homólogos contra 1,6% no mês anterior. As previsões apontavam para um crescimento de 1,5%. Em termos mensais, os preços no consumidor recuaram 0,3% em outubro depois de terem subido 0,1% no mês anterior. O índice de preços no produtor recuou mais uma décima do que o previsto caindo 5,9% em outubro em comparação com o mesmo período do ano passado. As exportações em outubro na China caíram 6,9% enquanto as importações recuaram 18,8%.